Hard Store, update yourself. Fala galera, aqui quem tá falando é o Jiba e hoje nós vamos testar uma das placas de vídeo lançamento da AMD, a RX 570. Pra quem não sabe, o projeto da RX 570 é bem similar ao da 470, que era a sua antecessora, porém, a RX 570 vai ter um gerenciamento de energia melhor elaborado e por conta disso um clock maior. O modelo que nós vamos testar vai ser o Gaming 4G da Gigabyte e os jogos que nós vamos utilizar em nossos testes vão ser o The Witcher 3, o GTA V, Shadow of Mordor e Battlefield 1. Lembrando que todos os nossos testes vão ser feitos na resolução Full HD e em todos os jogos nós vamos deixar a qualidade gráfica no máximo, com exceção do The Witcher, que vai ter o filtro de Rareworks desligado, e o GTA V, que não vai ter nenhuma alteração nas opções gráficas avançadas. Todos os nossos testes serão feitos em temperatura ambiente de 22 graus e vocês também podem observar algumas informações como temperatura e uso do processador através do MSI Afterburner, que fica no canto esquerdo da tela. Sabendo dessas informações, vamos para os testes. A Corte de Minas e 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 a Corte de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto